Olhe pra voz do cantor Se a tua fé não alcançar milagre, busque a comunhão E Deus vai te ajudar, te arrancar do chão Porque a vitória é tua, está nas tuas mãos A lágrima não quer cessar e o choro não para O desespero toma e a dor não quer passar Não pense em tudo acabou, porque eu já comecei Não pense em desistir, porque eu não vou deixar Não pense em dar as mãos, porque eu vou terminar também Comece a entrar na comunhão, porque eu vou mandar Um anjo te tocar, para poder provar Que estou contigo em tudo e não vou te deixar jamais E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo Eu te mando um anjo Não pense em tudo acabou, porque eu já comecei Não pense em desistir, porque eu não vou deixar Não pense em fora as mãos, porque eu vou terminar também Comece a entrar na comunhão, porque eu vou mandar Um anjo te tocar, um anjo te tocar, para poder provar Estou contigo em tudo e não vou te deixar jamais E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo É o anjo É o anjo do amor Não pense em tudo acabou, porque eu já comecei Não pense em desistir, porque eu não vou deixar Não pense em desistir, porque eu não vou deixar Comece a entrar na comunhão, porque eu vou mandar Um anjo te tocar, para poder provar Que estou contigo em tudo e não vou te deixar jamais E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo É o anjo do amor 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 Eu acho que eu não amo